Que manda, como é que é a sua relação com o Silva? Ela já manda exatamente isso. Você tem uma relação com ele? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é meu patrão, que não me enche o saco. Eu sou empregado, que não enche o saco dele. É a melhor relação possível. Então, há 34 anos atrás, ele disse no ar, e está gravado, que aquilo lá era a minha casa. Essa semana passada saiu isso. E ele cumpre com isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém me diz, olha, isso não pode. Não diz. Para que eu vou me... E o Silva me ensinou uma coisa. O patrão nunca deve elogiar o empregado, porque a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. Então, ele nunca vai falar bem. Então, me contar com o Silva, vai dizer, o programa está ruim? Ele não assiste, eu sei que ele não assiste. Eu sei que ele... Então, para que eu vou falar com ele? Tem uma história do Porpetone, que me conta essa aí, que ele foi pedir aumento para o Silva Santos uma vez. Chegou e falou, Silva? Ah, marcou, marcou, desmarcou, marcou. Tomou coragem e falou, vou sentar. Porque estava fazendo dois programas, três programas. Eu vou conversar. Porque se o meu campeonato sabe me matar muita coisa, eu não estou podendo fazer show, eu vou sentar. O Silva Santos sentou com ele e falou assim, você quer aumento, é isso? Ele falou, é, é, eu queria uma coisa. Quanto é que é o seu aluguel? Tanto. Aí, o Silva Santos botou no papel os gastos que o cara tinha. Olha aqui, eu cheguei até 4.500 por mês. Aqui, cheguei a 5.000. Já sobra 500. Sai daqui! O cara foi embora. Nunca mais voltou para pedir aumento. Foi muito bom. É terrível. Então, não há necessidade de eu falar com ele. Não há necessidade. Ele sabe que não dou trabalho. Olha, querido, Roberto, precisa mudar o horário de gravação. Muda. Olha, você não pode editar de tarde, vai estar de manhã. Vou de manhã. Total. Não me aborrecer. Ninguém me enche o saco lá.